Jornal da Manhã. Vão ser totalmente ligado ao som da radiola Fanática Musical. Vamos dançar, vamos dançar ao som de mais uma pancada exclusiva, exclusiva do estúdio Fanático das Pedras. Toca DJ Soares Play, mais um lançamento exclusivo da sequência valiosa. Qualidade tem nome, tem nome. Radiola Fanática Musical. Olá, massa regueira, aqui quem está falando é o cantor do Bibral e eu também estou ligado na sequência valiosa do estúdio Fanáticos das Pedras. Essa é mais uma exclusiva do estúdio Fanático das Pedras. Estúdio Fanáticos das Pedras. Contato via WhatsApp 098-99115-9838 e Facebook Soares Moreno. Toca DJ Soares Play, mais um lançamento exclusivo. eu 대 Giornal da Manhã.